E no final das contas digo que não foi nada Ao chegar ao pôr do sol, chegar ao fim da estrada E no final das contas a palavra é nada Desligo o sol e ligo a lua ao fim dessa jornada E acredito que já não te amo mais Mesmo que esqueça e sei que sou capaz Tudo agora não depende mais de mim Melhor dos dois, melhor que seja assim Tudo que não quebrou entre eu e você Tudo que ficou jamais vou esquecer Entre as histórias e a vontade de te ver Entre tantas pedras a joia era você Abre então as cartas, vejo tudo o que passou Acho as respostas pro final do nosso amor Abre e fecho portas, tudo em volta é solidão Volto sem respostas, vou seguir meu coração E acredito que já não te amo mais Mesmo que esqueça e sei que sou capaz Tudo agora não depende mais de mim Melhor dos dois, melhor que seja assim Tudo que não quebrou entre eu e você Tudo que ficou jamais vou esquecer Entre as histórias e a vontade de te ver Entre tantas pedras a joia era você Abre então as cartas, vejo tudo o que passou Acho as respostas pro final do nosso amor Abre e fecho portas, tudo em volta é solidão Volto sem respostas, vou seguir meu coração Tudo que não quebrou entre eu e você Tudo que ficou jamais vou esquecer Entre as histórias e a vontade de te ver Entre tantas pedras a joia era você Abre então as cartas, vejo tudo o que passou Acho as respostas pro final do nosso amor Abre e fecho portas, tudo em volta é solidão Volto sem respostas, vou seguir meu coração Tudo arrumado, tudo desfeito Tudo guardado, tudo sem jeito Tudo errado, tudo direito Só nosso amor era perfeito Tudo arrumado, tudo desfeito Tudo guardado, tudo sem jeito Tudo errado, tudo direito Só nosso amor era perfeito Tudo arrumado, tudo desfeito Tudo guardado, tudo sem jeito Tudo errado, tudo direito Só nosso amor era perfeito Tudo arrumado, tudo desfeito Tudo guardado, tudo sem jeito Tudo errado, tudo direito Só nosso amor era perfeito Tudo arrumado, tudo desfeito Tudo guardado, tudo sem jeito Só nosso amor era perfeito Tudo arrumado, tudo desfeito Tudo guardado, tudo sem jeito Obrigado.